O que é o blockchain? De transações interdependentes, isso é uma castanhada naquilo que a gente está acostumado, mexe em tudo, mexe na parte legal, na parte tecnológica, nas finanças, nas formas de se organizar, então eu e a Perestroika nós criamos esse curso com esses prismos, então nós chamamos o João Paulo Oliveira que é um craque, é um pioneiro do mercado de criptomoedas no Brasil para nos ajudar a desvendar a parte tecnológica. Chamei a Rosine Cadani que é outra guerreira também, craquérrima e que está prestando um serviço enorme no entendimento de como é que a nossa estrutura jurídica vai se adaptar a partir das possibilidades do blockchain. Também chamei o Marcelo Ezzelli que é um cara de mercado financeiro com grande experiência em grandes bancos e que migrou para ver como que as criptomoedas podem criar um novo sistema financeiro. Eu vou falar da parte organizacional, que é onde eu tenho atuado, nas organizações prósperas, organização em rede, organização exponencial, empreendedorismo sistêmico, empreendedorismo comum, o blockchain é a infraestrutura que nos ajuda a viabilizar tudo isso. E o Everton Fraga da Fundação Ethereum que vai no sábado nos ajudar a aplicar, por isso que tem essa coisa de desvendar e aplicar. A gente vai passar uma semana desvendando, é um programa de imersão intenso, profundo, a gente vai desvendar e ao desvendar a gente já vai diagnosticando quais as necessidades emergentes para a gente poder aplicar. Então convido vocês, estou esperando, vai ser bem legal, vem! Eu estou animado a aprender sobre o programa de criptomoedas no Parastroica. É exatamente o tipo de coisa que precisamos, para que as pessoas possam aprender sobre a toda a revolução da blockchain. E é ótimo que é organizado em essas diferentes sections, o organização, o financeiro, o legal e o técnico aspecto da blockchain e da essa segunda era da internet. Eu estou feliz que eles estão usando o meu e meu son Alex's book, A Blockchain Revolution, e eu espero que vocês tenham gostado e aprendem de isso, porque essa é uma época de grande, grande change, e nós podemos todos ser um parte de isso. Oi galera, meu nome é João Paulo Oliveira e eu estou convidando todos vocês a participar do Encontro Cripto na Perastroica. A gente vai falar sobre blockchain e como essa tecnologia vai mudar todos os sistemas em rede que a gente conhece hoje. Na minha aula em particular, a gente vai tratar sobre Bitcoin e descentralização, particularmente como o Satoshi Nakamoto ajudou a resolver o problema dos generais bizantinos, fazendo com que o ecossistema de blockchain pudesse funcionar na prática. A gente vai entender em detalhes como funciona essa rede, então quem quiser entender os mecanismos tecnológicos por trás do blockchain, pode contar comigo no nosso Encontro Cripto na Perastroica. Fala galera, após 4 dias de explorando esse universo de blockchain, vocês terão em conta comigo para falar sobre isso tudo na prática. Então, vamos falar sobre Smart Contracts, o impacto disso na sociedade, como que isso é usado na plataforma do Ethereum e como que isso pode mudar todas as nossas vidas. Até lá, tchau tchau! Transcrição e Legendas por Quintal